Música CTV Esportes Clube, oferecimento Gotas Store Quando a pessoa que você ama for beber, ofereça Gotas Store Dê adeus ao alcoolismo Vereador Ivandro Produções, promovendo o esporte local e incentivando a garotada Juan Pereira, amigo e incentivador do esporte Música Independente, Pai Sandúvio De um lado aqui do Pai Sandú e o Atlanta Falcon Deixa o nosso amigo Anderson trazer a escalação Ele trouxe a escalação Ô Beto, qual é o Pai Sandú, Beto? É isso que eu quero saber do Anderson ali É o que eu estou buscando informação do Anderson Enquadra nesse momento, Falcão e a equipe do Pai Sandú Trazer o Anderson pra cá Pra que a gente possa tomar conhecimento quais as equipes As cores enquadram, né? Da essa equipe e a escalação da equipe do Pai Sandú Vou pegar a escalação aqui do Atlanta Do Atlanta Falcon Campeonato Sulense de Futsal É aqui na CTV A primeira TV do Cari Quer que o Santos venha pra cá mais uma vez? Não, Renato? Será que dá pra... Vamos lá Anderson Tá me ouvindo, Anderson? O microfone dele tá aqui Pra gostarmos de soquear daqui a pouquinho Sobre as equipes que eu enquadro A equipe do Atlanta Falcon Com Severino, um Victor, dois Cabelinho, dezoito Giacas, um sete Paulo com a vinte Eduardo, quatro E o Sil, treze Daniel, nove Cinquentinha com a oito Santos Com a seis É a equipe do Atlanta Falcon De um lado Do outro lado É a equipe do Pai Sandú Devemos saber de antes aqui O Pai Sandú, Anderson É o alvo em rubro Vermelho e branco Ou não? Pai Sandú é o de amarelo O de amarela Beleza Do outro lado O Atlanta Falcon A bola ficou aqui do Pai Sandú Chegou na lua Com o Ilcinho pelo lado esquerdo A bola colocou Do lado direito Do aquele Da equipe Do Pai Sandú Me passa a escalação Depois, Anderson Do Pai Sandú Que eu peguei aqui do Falcon O Anderson traz o Pai Sandú A escalação daqui a pouquinho E você nos acompanha Através da CTV A primeira TV do Carini Do Estado da Paraíba Vamos lá, Anderson Pronto É falta para a equipe do Pai Sandú Vai para a cobrança Tem dois jogadores Na barreira da equipe do Falcon Na equipe do Atlanta Vai para a cobrança Gol Gol Do Pai Sandú Abre o marcador A equipe do Pai Sandú Faz um a zero para cima Do Atlanta Falcon Anderson Já começou, Zambu? Estou faltando aqui a escalação daqui Para que possamos trazer Os detalhes O jogador da vida do Pai Sandú Para a defesa Liga-feira O segundo número do Pai Sandú Já colocou a bola mais uma vez Em movimento Setor de ataque Aquele quadra Fica mais uma vez Com a equipe do Falcon É o Atlanta É o Atlanta O Atlanta Falton Olha a equipe do Pai Sandú É o Atlanta E o Atlanta Empatou Gol Do Atlanta A resposta Foi rápido E o sim Marcando o empate O jogo Começa Pegado O jogo Começa Movimentado O placar Já está marcando Um para a equipe do Atlanta Um também Para a equipe Do Pai Sandú A escalação do Pai Sandú Anderson O Pai Sandú Que vem com Gabriel Número 1 Marcos 4 Robertinho 77 Mãozinha 7 E o Rato 8 Aí tem também O Petinha 15 Caboret 55 Luciano 33 Breno 44 Victor 22 E Micael 5 Vamos fazer o seguinte A partir de Caboret Me tira aí A dúvida Vamos passando A partir de Caboret Pausadamente 55 Caboret Não, vamos fazer o seguinte A partir de Caboret Quem é? Luciano Ah, Luciano Quem mais? Breno 44 Vitor O que mais? Micael 5 Micael 5 O que mais? Caboret Veste A 55 Oceano 33 22 Para 25 Para O Breno Está com A 44 44 Para 20 22 Para 20 Micael Com 5 Vamos Simbora Paissandu Esse é o Robertinho Autômago Que vai vir na vitória Aquilo do Paissandu Até então Ou seja Já teve empate Daquilo do Independente Já teve empate Através Ali dos pés De jogador E o Simbora Saiu Rebeixo Lateral É lateral Mais uma vez Para a equipe Do Paissandu Cobrata E a esquerda Campeonato Sunaense De futebol De futsal O melhor De futsal Aquele ginásio Municipal No município De sumé Da cobrança Robertinho Saiu A bola Espírito No travessal Saiu Para a rebeixo Lateral É lateral Para a equipe Do Atlanta Cobrar Pelo lado Esquerdo Já cobrou Chegou No ciclo Central Domínio Pesou Na bola Mais uma vez Abriu Aqui Do outro lado Vem Equipe Do Paissandu E você Chega No começo Com o maior Sobranão Beleza Tem falta Para a equipe Do Paissandu Anderson É Falta dura Falta dura Na quadra A equipe Do Paissandu O jogador Número 77 O Robertinho Sofreu Uma dura Falta Se reclamando De dores E vem o Paissandu Para o ataque Uma Uma Partida E você Acompanhando tudo Através da CTV A primeira TV Do Cariri Do Estado Dá para E Olha o chute A bola Sai A esquerda Ali do Arqueiro Severino Da equipe Do Atlanta Placal 1 a 1 É o segundo É o segundo jogo Da noite Desta sexta-feira Feriado Nacional E você E você Acompanhando Através da CTV O Campeonato Sumense De futsal Vai Descendo ali A equipe Mais uma vez Do Atlanta Trabalha mais uma vez A bola O jogador Daniel É o segundo ano 9 Aos poucos A gente vai Dedicando Os atletas Que estão Em quadra Tanto da equipe Do Paissandu Como também Da equipe Do Atlanta Amanhã Você acompanha Através do Canal Os Pratas Da Casa Direto De São João Do Carini São João Do Carini Dois grandes jogos Pela fase Semifinal Do Campeonato Municipal E você Vai acompanhar As emoções Através do Canal Os Pratas Da Casa No Youtube Fica mais uma vez A bola aqui Pelo lado direito Vai trabalhando Aqui Pelo Rio Branco Tem jogo Parado no momento É falta Vai para a cobrança Do jogador Daniel Daniel Tenta ser a marcação Ficou aconçado Ali pelo jogador Camisa Número 7 Da equipe Do Paissandu O jogador Rato Camisa Número 7 Deixa sua mensagem No nosso chat A bola Explodiu No travessão Do arqueiro Gabriel Da equipe Do Paissandu Tem jogo Tem jogo parado Nesse momento Partida Está paralisada Vem para aqui Acompanhar O campeonato Sul-Mense De futebol Através do Canal CTV Olha aí Mais uma vez Robertinho Trabalhou No centro Central De quadra Tenta o arremate De fora da área Fica na marcação Mais uma vez Trabalho no equipe Do Paissandu O escorregou O escorregou Ele escorregou de verdade Ali O jogador Vai ver Do Paissandu Vai trabalhar Mais uma vez Camisa número 4 Anderson O 4 Do Paissandu O 4 Não estou com ele aqui não Foi o que escorregou ali né Não estou com ele na relação O Guilherme do Atlântico Trabalha mais uma vez Uma cobrança No escanteio Olha o chute Marcos Marcos Veste a camisa Número 4 Da equipe Do Paissandu Aqui Deve entender Só eu mesmo Eu fiz aqui Meu amigo Tão rápido Mas vamos lá O Guilherme do Paissandu Mais uma vez Trabalha do outro lado Ali Chega Aquele Segundo Para fazer a defesa Chega Na segunda A torcida Que o Guilherme do Atlântico Do bate O rebate Tem mão Ali no Iucinho Falta marcada Anderson É o jogador Impediu a passagem O atleta Da equipe Do Na falta né O braço Adriano Zamor Jogo bastante Movimentado Estamos aqui Conhecendo as equipes Aqui no município Do Sul Do lado da equipe Do Paissandu Do lado da equipe Do atlanta Amanhã Estaremos Em São João Do Cariri Voltamos Para o futebol De campo Dois grandes jogos Viu Andres Amor No canal Os pratos da casa Verdade Agora E esse que vai acontecer São terceiros jogos Também Então levamos tudo Aqui na cobertura Pela CTV Aqui da cidade Se fazemos comparações Com a equipe do Paissandu Lá do Pará Não tem nada a ver O padrão Não tem nada a ver Com o papão Lá do estado Do Pará É isso que eu tenho Para aquilo Do Paissandu Vai da cobrança Da direita Para a esquerda Recebeu Fica mais uma vez Do Paissandu Bola trabalhada No centro central Levanta a cabeça Fica mais uma vez Arremate Do Coro A área A bola saiu A direita Do arqueiro Gabriel Se perdido Pela linha de fundo Lembra que a sua vez A equipe Do Paissandu Vai trabalhando Aqui na divisão Do 4 É o jogador Marcos Tentou De longe A bola saiu A direita Do arqueiro Gabriel Já colocou A bola em movimento Mais uma vez Recebeu Vai trabalhando Ali o jogador Camisa Andara o 5 Do Paissandu É o Mikael A bola saiu Para remeço Lateral Lateral mais uma vez Para a equipe Do Atlanta Cobar É setor Cobrado Um setor Defensivo De quadro Robertinho Voltou do gol Que Vai persistindo Um empate Aqui no ginásio Chegou Batendo forte Para a defesa De pé Ali do arqueiro Gabriel É o lateral Para a equipe Do Atlanta E você chegando Conosco Jogando Fora igual Um canto Em outro Mas não mostra O favorito Pouco mais de 50% Do tempo Passados Olha o passado Nessa primeira etapa A bola fica mais uma vez Com a equipe do Atlanta Recebeu O Robertinho Dominou Levanta a cabeça Robertinho mais uma vez Trabalhou Trabalhou no ciclo central Trabalhou no ciclo central Recebeu O Robertinho De pé na direita Abriu Com o jogador Com o jogador Camisa número 8 O jogador Rato O jogador O jogador O 8 da equipe Do pais Sandu É o verdadeiramente Rato Camisa número 8 E ficou sentindo O jogador O jogador O jogador O que é o da equipe Do pais Sandu Tá sentindo Nesse momento Pode ser Câmbio Na início De câmbio Da forma Aquele ali Ficou sentindo Sim É o jaqueta De número 5 Da equipe Do pais Quando ele puxou A ponta Do pé Pode ser Câmbio É verdade Ficou sentindo Sim Foi o jaqueta De número 5 Da equipe Do pais É Aparentemente Pode ter sido Câmbio Fica mais um Vez Com a equipe Do vermelho A bola Fica mais Trabalharam aqui Do lado Direito E a surpreendendo É o segurinho Ia marcando Um golaço Gabriel Anderson O goleiro do Atlanta Aí tá Deixando a brechinha Ali pra fazerem O gol de cobertura Mas ainda Ainda não acertaram A informação que chega Pra gente aqui Que o padrão Da equipe do pais Andor É em homenagem A pessoas Com autismo Por isso que ele é Colorido Os números As pessoas Com autismo Abraçando essa causa Do autismo Está aí a escolinha Fábio Canaro Que inclusive O Pai Sandu Leva o símbolo Da escolinha Fábio Canaro Do Ulisses Do padrão Garotos com autismo É O Ulisses Tem a escolinha Fábio Canaro Escolinha de futsal Tem até equipe Na série A Na série B E também aí O Pai Sandu Com essa parceria Junto com a escolinha Fábio Canaro Então o padrão Também Homenageando aí As crianças Com autismo É Então beleza Tá aí Aquele do Pai Sandu O Sandu Ali a camisa Diga Inclusive Eu tenho um filho Com autismo O Moisés De três anos De idade Tem autismo E Abraçamos Todos abraçamos Essa causa Com certeza Isso é tão importante Né É uma causa Que precisa ser Abraçada De verdade O Petinha O homem Lá das porteiras Vê o Adriano Tá em quadro Ali É ele ou não é Não é o Petinha Lá das porteiras Jogando Pra aqui O Pai Sandu Já vai na seleção O Pai Sandu O Petinha Defendendo as cores Do Pai Sandu Aqui na América É ele que já Defende as cores Do Juventude Lá do Salgadinho A seleção De Camaraú Na Copa Aparece E hoje Se apresentando Aqui no ginásio Municipal No município O Petinha Subiu ali Recebeu Para defesa Do Severino Colocando a bola Para escanteio Escanteio Da direita Para a esquerda Vai Petinha Mais uma vez Da cobrança Atrás Passou Deixou Jogar Missanhada A bola Saiu A direita Ali Do Arqueiro Severino Jogo Parado Nesse momento A gente Pode dizer Agora Que o tempo Técnico É para ambas As equipes Mesmo O treinador Peça O outro Vai aproveitar A paralisação E conversar Com seus atletas Nesse momento Bate-papo Com os treinadores CTV A primeira Na TV Do Cariri Do Estado Da Paraíba Nos encontramos Depois Betão Beleza Está aí o Beto Ex-goleiro De futebol O Beto Ainda está Atuando Adrian Zamora O Beto Ainda atua Ou não Como goleiro Não Beto O Beto Já encerrou A carreira O Beto Foi um grande goleiro Que defendeu As cores Do Altar Aqui na cidade De Sumé E foi um grande amigo Que a gente fez No futebol Amador Então o Beto Hoje é Não atua Mas no futebol Amador As nossas lentes Capitaram nesse momento Deve ser uma mãe Uma mamãe Cuidando da bebezinha ali Acompanhando de pé Ou o pai O pai O pai talvez Está dentro de quadra Ou já entrou Olha aí As imagens Que coisa linda Da criancinha ali Nos braços Imagem muito bonita Nesse momento Na tela da CTV Rebocei a culpa No campeonato No campeonato Sul-Mense Ele foi de sal Aí escanteou Aqui da direita Para a esquerda Vai para a cobrança E é cobroso O Bruno Severino Remate Ele fora da bola Saiu à esquerda Aí colocou a bola Recorre a bola Mais uma vez Em movimento O jogador Gabriel Deu aqui com o Marcos Por elevação Tentou sair jogando Aqui pelo lado esquerdo Não conseguiu A bola acabou saindo Para enremesso lateral É Deixa eu ver aqui Ela quer ir? Ela vai? Ela vai? Então beleza Vamos tentar Vamos tentar Ok Vamos tentar Só um E aí É muita Em relação Aquele que a gente Tinha conversado Mas Tudo bem Vamos embora Olha a Pet Bateu de fora Foi longe Anderson É O jogo aí É empatado E enquadra também Laika Gol Gol No Atlântica Gol Do Atlântica Jefferson Recebeu do lado direito Chegou batendo Passou do goleiro Gabriel E foi parar no fundo das redes Dois para o Atlântica Um para a equipe do país Passou do Anderson Passou do Anderson Passou do Anderson Está desligado Está desligado Está desligado Fala agora O Atlântica Que nos últimos lances Tem aí pressionado A equipe do Paissandu E aí conseguiu chegar Ao gol O Paissandu agora Vai ser obrigado A se lançar para o ataque Para tentar empatar a partida Vai buscar um empate Agora aqui para o Paissandu É de virada A equipe do Atlântica Está vencendo De virada Aqui no ginásio municipal No município do Sumer Saiu o Gabriel Viu para tirar De qualquer jeito Ali o jogador Petinha Vai colocar a bola No movimento Mais uma vez A equipe do Atlântica Vai para a cobrança Ali o jogador Camisa número 6 O Santos Vai vencendo Pelo placar De 2 a 1 A equipe Do Atlântica A bola é lateral Lá do outro lado Mais uma vez Trabalhada No chute Saiu pelo lado direito Mais uma vez A bola fica com a equipe do Atlântica Passou por todo mundo Saiu para arremesso lateral Marcos na cobrança Trigo a pito Final do primeiro tempo Aqui no estádio Ou no ginásio O municipal do Sumer Dois para a equipe do Atlântica Um para a equipe do Paissão Do Anderson Adriano Zamor Dois a um Verdade 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 Jogo bastante corrido Tanto a equipe Tanto a equipe Alvinhuba Eu só falo Alvinhuba Porque Só o torcedor do Nautico É Um padrão Esse que acontece Segura Segura que a gente Vem chegar Vai voltar Bota No papo Mais uma vez Michael Já vai virar o tempo Foi tempo apenas Não acabou nada aqui Eu pensei que tinha acabado O primeiro tempo Houve umas paralisações O nosso cronômetro Já vai passando De 21 minutos Vamos para aproximadamente 22 minutos Daqui a pouco A gente vai para o intervalo E volta para o segundo tempo Partido Olha aqui do Pai Sandu Mais uma vez Trabalha Segundo A gente fatura Tudo bem Voltou tudo A gente fatura E volta daqui a pouquinho Com o segundo tempo Dois paraquímicos Do Atlântico De virada Um paraquímicos Do Pai Sandu CTV A primeira TV Do Cariri CTV Esportes Clube Oferecimento Gotas Stop Quando a pessoa que você ama For beber Ofereça Gotas Stop Dê adeus ao alcoolismo Vereador Ivandro Produções Promovendo o esporte local E incentivando a garotada Juan Pereira Amigo e incentivador do esporte Beleza Trilho a Pinto Começa o segundo tempo De partida Campeonato sumense De futebol De flexão Primeiros momentos Da segunda etapa Aqui no ginásio municipal No município do Sumer Desce mais uma vez Aqui para o Alvi Rubra Olha aqui Pinto o Atlântico Ficou a marcação Daquilo do Pai Sandu Foi valor Tentou jogar a vida Do lado direito Daqui a pouquinho A gente vai ver Essa paciência aí Chegamos lá Em breve Se usar realmente Aquela frase Que é hoje Que só chega amanhã Vai acontecer isso Tem jogo parado Nesse momento Tá sentindo ali Tá sentindo o goleiro Se virindo ali Viu Anderson Tá sentindo Os goleiros que tem Destaque aí Nesse jogo Tem pegado muita bola Tanto de um lado Como do outro Sacrificado aí Pra proteger Na sua equipe Olha aqui Olha como o Zé Chegou batendo Beleza A bola sai para o Renanço O lateral É lateral para a equipe do Atlântico Já foi cobrado Pelo lado direito Mais uma vez A equipe de vermelho e branco Tentando a investida Saiu pelo lado esquerdo É lateral para a equipe do Atlântico Vai para a cobrança É arremesso Já cobrou Tentou de ir longe Ali um e um sim O autor do primeiro gol Que vai dar na vitória A equipe do Atlântico Pelo placar De dois a uma Na noite Desta sexta-feira Feriado Nacional E você acompanhando A CTV Você está em casa Na comodidade Da sua residência Com carro No smartphone No aparelho celular No Smart TV Ao vivo Para 190 países A CTV Fica mais uma vez Trabalhando a bola Aqui do lado direito Vê o cruzamento A bola acabou saindo É lateral Para a equipe do Paissão Do Cobrado São os primeiros momentos Da segunda etapa Aqui no ginásio municipal No município de Sumé Daqui a pouquinho Mais outra Grande partida Daqui a pouquinho Teremos Mais uma partida Na noite Desta dia 21 É futsal Que não acaba mais Qual a outra partida Anderson? Não está marcando aqui Oi Aqui está para o dia 20 Escolinha Professor Robson Rafael Bota fogo No carro Ah está acima Está acima Sim O bota fogo Volta a quadra Com a escolinha Do professor Beleza Bastante conhecido Aqui em Sumé O Robson Mais Está aí Robson Rafael Olha o chute Guardou Gol Do Paissão Mãozinha Bateu a direita Daqueiro Severino O plaquia Está mudando Aqui no ginásio Municipal Em Sumé E marca Dois Para o Paissão Dois Para a equipe Do Atlanta Anderson Apareceu Até um gol Só Bateu Para o goleiro No canto direito Do goleiro E o goleiro Veio para cá Bola para lá E acabou saindo o gol Muita força O mãozinha O mãozinha Conseguiu Colocar Tomou muita força Olha ele mais uma vez Esse gol Marcos Deu na marcação Do jogador Santos A bola saiu Arremesso Para a equipe Mais uma vez Do Atlanta Já arremessou Tentava mais uma vez Ali o jogador Mãozinha Na marcação Aí descendo A equipe do Paissinho Deu de bico Recebeu aqui Deu o chute De fora da área A bola saiu longe Do arqueiro Goleiro Servilho Da equipe Do Atlanta Aí cruz a bola O movimento Mais uma vez Motou no peito Tenta sair Do centro central Motou Acontece Fica mais uma vez Com a posse de bola Olha aí Trabalhando Para a defesa Do Sibirino Mais uma vez Vem pro lado de cá No bate Rebate Ficou na marcação E saiu Mãozinha Pedalou Bateu Bateu Ficou na marcação A bola saiu Pela linha de fundo Fica mais uma vez Com a posse Olha o chute Saiu pela linha de fundo Mais uma vez Investida Ficou na rede Saiu mais uma vez Agora longe Do arqueiro Sibirino Vai combateando Agora o setor da Ficipe Da equipe Do Atlanta Anderson É o Pais Cedro Vindo pra cima E atacando Tentando Aí O gol Da virada O Pais Cedro Saiu na frente Tomou a virada Empatou Agora tenta Marcar o terceiro gol A gente Já vamos pra O Atlanta Já vamos pra Um quarto No segundo tempo Vamos a Cinco minutos Olha o chute A bola passou Distante ali Do roleiro Gabriel Olha mais uma vez A equipe do Pais Cedro Pegando a marcação Ali do jogador Camisa Nº9 Da equipe Do papão Que não é Da Curuzu É aqui Do Sumer É lateral Pra equipe do Pais Cedro Gabriel Deu mais uma vez Aqui pro jogador Rato Camisa Nº8 Ali é vestida Robertinho Já tem quadra Mais uma vez Camisa Nº77 Pela equipe Do Pais Cedro E você Acompanhando O Campeonato Sumerense De Futebol Dia Noite De Sexta Feira Feriado Nacional E você Acompanhando Grandes emoções Do Futebol Amador Aqui na nossa Região Do Cariri Estamos No Cariri Do Estado Da Paraíba Região Essa Semi-Álida Região Maravilhosa Boa De se morar É aqui Que vive Os Caririseiros De verdade E só Deixo O meu Cariri No Pau de Arara Zamor Parece que teve alguns Que pegaram logo Primeiro Né Se sair do Cariri No Pau de Arara Não existe mais Um região tão boa Para se morar Né Pedindo que Deus Me ajude Porque Não sei como é que diz A linguagem Na música Mas só deixa No Cariri No Pau de Arara Tem jogo Parado Nesse momento É Tempo técnico Para ambas As equipes Tanto para a equipe Do Atlanta Como para a equipe Do Pai Sandu Daqui a pouquinho Escolinha do Robston Contra a equipe Do Botafogo Do Carro Quebrado Será que Damião Tá por aí já Anderson Torcedor ilustre Da equipe do Botafogo Damião já deve estar por aí É o Damião Presidente do Botafogo Ele é presidente Né É Presidente Então não é Apenas torcedor ilustre Né É o Botafogo Que inicialmente Era o União Do União Depois Passou para o Botafogo Ele é Botafogo E aí passou para o Botafogo Do Carro Quebrado Que já Já está por aí Né Os atletas já chegando Por aí A escolinha Professor Robson Rafael já Aquece Ali do lado da quadra Tá certo Tá certo Amanhã A equipe Os Pratas Hoje é casa No YouTube Estará em São João Do Cariri Dois jogos Da fase Semifinal Do Campeonato Municipal Primeiro jogo Às 4 horas Da tarde Ao vivo Esporte Da manhada Da roça Enfrentando aquilo Do Botafogo Do Poço Das Pedras No segundo jogo Às 18 horas A Jax do Urusul E Santos Do Lucas Um abraço Para o nosso amigo Laudisson Secretário de Esportes Da Cidade da Fé São João Do Cariri É o lugar Pratas da Casa Amanhã Ao vivo No nosso canal No YouTube Mais uma vez A bola fica de posse Da equipe Do País Sandu Trabalha aqui No setor Intermediário Defensivo Deu uma de pivô Chegou batendo O Robertinho Sendo a direita Daquele Semirino Vai mais uma vez Trabalhando Placar 2x2 E até então Não houve a mudança Ali né Tudo bem O Michael Muda o placar Aí Michael Olha mais uma vez A equipe do País Sandu Tenta uma investida Ficou no setor Da frente Da equipe do Atlanta Trabalha Robertinho Recebeu ali Na esquerda Talvez seja Mesmo a atualização Se foi Desconsidere Se for a atualização Pode desconsiderar Tem jogo Parado nesse momento Ah sim Se era a atualização Desconsidera Michael Mas estava 2x2 Já O placar O placar está 2x2 Olha de longe Ficou da marcação Ficou mais uma vez Com a equipe do País Sandu Abriu Para a defesa Do Semirino Mais uma vez Placar 2x2 Dois grandes jogos Na noite de hoje Já contamos a história De Liverpool 5 Independente 4 Placar Arrochadíssimo Na linguagem popular E aqui 2x2 Jogos duro Olha o Semirinho Bateu A esquerda O laqueiro Gabriel Saiu pela linha de fundo Os atletas do Botafogo Já começam a se aquecer Ali por trás Pessoal também Daquilo do Robson Escolinha do Robson O Robson foi um grande Baluarte aqui Do futebol O Robson Foi um grande nome Do esporte Sim Foi secretário de esportes Aqui do município De Sumer Renomado aqui Professor Robson Rafael Revolucionou o esporte Aqui Em Sumer Olha o chute E a bola saiu A direita daquele Severino Se perdendo pela linha de fundo Vai Severino Para a cobrança Mais uma vez Já foi cobrado A bola fica mais uma vez De posse Da equipe da Malhada Eu estava trazendo aqui A Malhada Eu estava me lembrando Da Malhada Da Pedra Que é o time Alve Rubro Lá de Monteiro Mas sim aqui É o Atlanta Né Andrano Zambur Verdade A gente tem vários times Né Beto Nosso Cariri Paraibano Em Monteiro A Malhada da Pedra Aqui em Sumer O Atlântico Mas o que vale É o futebol amador Se destacando No Cariri Paraibano É o Cariri Paraibano E o pessoal gosta muito De futebol Também nessa região Vai para a cobrança Vai autorizar o ato Autorizou Olha o jogador Jefferson Bateu forte A bola saiu Pela linha de fundo E arremesso Para o marqueiro Gabriel Passados Passados pouco mais Do que 50% Do tempo de jogo Na segunda etapa É o segundo jogo Placar aberto ainda Para as duas equipes Zero a zero Trabalha mais uma vez A equipe do Atlanta Dominou Vem o chute de fora Da área Se perdendo Pela linha De fundo Arremesso para Gabriel Mais uma vez A equipe do Pais Sandor Com a posse de bola Vem a equipe do Papão A equipe do Marisqueiro Enquadra nesse momento Camisa número 20 Da equipe do Atlanta 20 É o jogador Paulo Esse aí é o Paulo Já perdeu a posse de bola Mais uma vez É trabalhada Com o jogador Victor Tentou sair da marcação Tem jogo parado Nesse momento Tem jogo parado Nesse momento Aí Gabriel Repôs mais uma vez Colocou a bola em movimento Esse aí é o jogador Gabriel Abriu aqui do outro lado Já saiu Mais uma vez A bola feita de posse Da equipe do Pais Sandor É bom certo O primeiro do Campeonato O Sul-Mense Através da CTV A primeira TV do Carly Vem a equipe do Pais Sandor Arbitragem Anderson Thiago E do lado de cá Ou é Dilson Ah, Thiago e é Dilson Deve voltar daqui a pouquinho O Júnior Careca Auxiliar aqui Ela fica apenas Como terceira árbitra Auxiliar Ela também trabalha? É, exatamente A Romilda Ela trabalha também Sim, sim A Romilda É a Romilda Que é Bobeira Civil Exatamente É ela, né? Beleza A Romilda É ela mesmo? É, né? Vai mais uma vez Para cobrança Lá do outro lado A equipe Do Atlântico Do Atlântico Do Atlântico Vem do outro Placar 3x2 Para a equipe do Tabajara Sobre a equipe Da Melhada da Pedra Né? Eliminar a equipe do Jiquinho Venceu Bateu a equipe do Cubinense De Sandro, né? Alô Sandro Lá das Cupiras Pelo placar de 2x1 Abraço para o senhor Aderaldo Guedes Família Jiquinho A família Guedes A AGS Só para a minha aparência É uma empresa sólida Virou mais uma vez Fica de pós Tá aí Você acompanhando as imagens Dos seguranças, né? Também As nossas lentes Captando O pessoal profissional De segurança Olha a equipe do Paissandro Ficou nas mãos do laqueiro Do goleiro Mais uma vez É o Severino Valpaulo para a cobrança Começa aqui mais atrás Um pouquinho Pede para subir a equipe O jogador Que é o mesmo número 9 Da equipe do Atlanta É o Daniel Quer informar, Anderson? Alguma informação? Sim, agora há pouco O número 11 Que foi substituído Acabou não colocando o colete E passou ali Do lado da Da quadra Com o colete na mão E aí acabou atrapalhando O lance E recebeu o cartão amarelo O número 11 Aí do Atlanta O Vitor São detalhes Que tem que se ter muito cuidado Ele achava que não tinha mais nada a ver Ele estava fora de quadra Foi passar sem colete E recebeu o cartão amarelo É a regra do jogo É a regra do jogo E isso aí pode confundir A arbitragem Trabalha a equipe do País Sando Chegou batendo ali o Mãozinha Para o Pouco Não sai o segundo dele na partida A bola se perde mais uma vez Pela linha de fundo Vai Semirino Repou a bola em campo Mais uma vez Esse aí é o Mãozinha De perna direita Houve um arremate Saiu pela linha de fundo Vai Mãozinha mais uma vez Para a cobrança Já cobrou Mãozinha Gabriel Investido ali O goleiro está adiantado Vem para a marcação Ele fechou o ferrolho ali Não deixou O Jefferson passar O árbitro não marcou o que? Anderson Tem jogo parado nesse momento Tem informação Anderson? Ali um probleminha com o treinador normal Que está no banco de reservas Aliás, o treinador de reservas Estava com mais de um treinador Já estava cheio Só pode ficar um Aí foi a terceira árbitra Acabou O treinador auxiliar Só pode ficar um no banco Só pode ficar um Mas na verdade O cara que estava no banco Nem é auxiliar Não é nada Não faz parte da comissão técnica Aí teve que sair Está bem Está bem Informação com o Anderson Mais uma vez Você pode ver aqui no banco Diga O banco de reservas aqui do Atlanta Tem dois Tem um treinador e um auxiliar técnico Tem os dois também Não é normal Pode Mas aí no Se houver uma pessoa Que não esteja inscrito Não faça parte da comissão técnica Aí obrigatoriamente Terá que ser retirada Não tem que sair O árbitro tem que consultar O árbitro tem que consultar Os organizadores Porque ele não tem mãos Todo esse pessoal Que pode ficar aqui Então é aí onde entra A terceira árbitra Que tem alertor O árbitro não tinha visto isso Não tinha percebido Não tinha observado Mas aí a terceira árbitra Acabou vendo E sinalizando para os árbitros Sim Olha A Popocó não salvou Da equipe do Atlanta Trabalha mais uma vez Fica com a equipe do Paissandu Resolva aqui Botar para a perna direita Abriu Marcos Deixa eu ver O 5 do Paissandu Não é Marcos O 5 do Paissandu É o Mikael Mikael com a 5 Vai a equipe do Paissandu Mais uma vez Houve um arremate A bola ficou no segundo Defensivo da equipe da Manhada Ainda sendo aqui Velho e Rubra Trabalha aqui o Gabriel Tenta mais uma vez Vai tentando A equipe do Paissandu Abriu ali pelo lado esquerdo Chegou no setor intermediário Olha o arremate Gol Topaissandu Vai a frente do placar Mais uma vez Com o jogador Vitor Houve um desvio A bola acabou caindo Dentro do gol Do Aqueiro Sivirino Anderson A insistência O Paissandu Chegou várias vezes Não estava conseguindo Acertar a pontaria Ali Acertar o gol O goleiro Certo já fez Muitas defesas Mas vinha ali Trabalhando com o goleiro Até a linha Da meia quadra Tocando a bola Tocando Tocando Até achar a oportunidade E marcar o gol E faz aí o terceiro Na partida 3 a 2 Para a equipe Do Paissandu Jogo bom Aqui no ginásio municipal No município de Sumer Daqui a pouquinho Escolinha do Robson E a equipe do Botafogo Do carro quebrado Botafogo do Damião De alguns torcedores É a equipe essa Tradicionalíssima Do que diz também Futebol de campo Aqui no município De Sumer Tem jogo parado Nesse momento Tempo técnico Mais uma vez E você chegando Conosco no Facebook No Youtube Na CTV A primeira TV Do Cariri Tem muito final De futebol Nesse final de semana Diga Adriano Zabu Verdade Concluindo o seu nosso assino Muitos jogos Nesse final de semana Monteiro Hoje Sumer aqui Semana Cariri Domingos Copa Cariri A agenda do futebol Está bastante Esse final de semana Para a equipe Os pratos da canina Diga Anderson Aí Andressa Pedindo um alô Aí no sítio Volta do Rio Andressa Volta do Rio Andressa 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 Que está na torcida Pela A escolinha Professor Robson Rafael Entra em quadro daqui a pouco Que vai entrar em quadro daqui a pouco Os filhos delas Que Os filhos dela Que treinam Na escolinha Joga pela escolinha O Talio e o Tales De 10 anos 10 e 11 anos E aí estão lá Na torcida pela escolinha Andressa Lá No sítio Sítio Volta do Rio Volta do Rio Um abraço para todos vocês E na comunidade Zamor A minha maratona de futebol Começou na última quarta-feira Eu tive que narrar Dois jogos Pela fase oitava de final Em Santa Cruz de Capo Pari Pelo campeonato regional da moda Mais dois ontem Preste atenção Hoje tivemos em Monteiro Jogo das Estrelas Essa maratona de jogos Do campeonato sumense de futsal Amanhã mais dois Em São João do Cariri E domingo a seleção De Camalaú no Congo Impressionante né meu amigo Haja coração e voz Cadê a minha voz? É verdade Beto É verdade É uma maratona Para quem narra Beto Para quem comenta Ainda tem aquele espaço Mas para quem narra É complicado Olha o gol Gol Do Paysandu Houve um desvio Antes de entrar E parar nas redes O Aqueiro Severino Paysandu agora tem 4-2 Para a equipe do Atlanta Anderson Aí O Paysandu Que veio para o ataque Para a frente Insistiu Marcou mais um Marcando o quarto gol Aí para a equipe Do Paysandu A bola fica mais uma vez Para a equipe do Atlanta Colocou para remesso Lateral É lateral Para a equipe do Paysandu É A bola fica mais uma vez Com a equipe do Paysandu Olha a cobrança A bola saiu Para remesso Lateral Mais uma vez Para a equipe do Atlanta Vem descendo Trilho a pito Final de jogo Aqui no ginásio Esportivo No município De Sumer 2 Para a equipe Do Atlanta 4 Para a equipe do Paysandu A gente vai para o intervalo E volta já já com outra partida Maicon prepara aí Porque CTV CTV A primeira TV do Cariri Tchau Tchau Obrigado.